A preguiça, preguiçosa, dorme agarrada ao tronco Se eu chegar mais perto dela, posso ouvir até o ronco Mas na hora de acordar, lentamente Ela se espreguiça toda para um lado, para o outro Para trás e para frente Mas na hora de acordar, lentamente Ela se espreguiça toda para um lado, para o outro Para trás e para frente Mas na hora de acordar, lentamente